Jornal Voz Ativa. Dever de informar. Oferecimento Foto em Foco Estúdio Digital. Porque contar histórias é o que nos move. Professor Antônio Marcelo Jackson, cientista político, mais uma vez aqui na Praça de Tiradentes, falando sobre eleições. Dessa vez, segundo turno. Uma diferença pequena em relação ao eleitorado brasileiro. Vamos fazer uma análise disso. O que isso reflete para a população? Olha, Tino, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, a respeito da eleição. Número de brancos, nulos e abstenções. Esse percentual é grande, esse percentual cresceu. Para a eleição presidencial, agora no segundo turno, chegou entre 23% e 25%. Me foge agora o índice. Para as eleições estaduais, de segundo turno, em alguns casos, como o estado do Rio de Janeiro, chegou a quase 40%. Ora, nós estamos falando, então, de uma primeira conclusão que a gente pode tirar das eleições, desses votos, de tudo. Um, a classe política brasileira realmente está num descrédito. Quer dizer, o percentual de brancos e nulos e abstenções, cuja tradição faz com que gire em torno de 20%, nas eleições municipais de dois anos atrás chegaram a quase 30% e agora em vários estados ultrapassaram os 30%. Então, essa é a primeira conclusão. Segunda conclusão, na medida que você tem muita gente que se recusa a votar, que olha para o cardápio político e diz, olha, nenhum deles eu quero, então, evidentemente, você tem menos votos para capturar. Quer dizer, o candidato, pode ser o candidato XYZ, ele vai ter menos pessoas, vai ter menos eleitores para ele poder recorrer e conquistar esse voto. E, consequentemente, haveria, então, já uma tendência para a eleição ser mais acirrada. Então, por favor, esse é o cenário geral. Quanto à questão do voto no Brasil e pela forma como o eleitor se comportou, eu diria que o eleitor brasileiro, curiosamente, uma boa parte dele, aquele que teve em Dilma Rousseff sua primeira opção, ou que teve em Aécio Neves sua primeira opção, fez uma opção para um voto econômico. Ou seja, eu escolho o meu candidato por razões que me beneficiam economicamente. Então, porque era muito engraçado, você via pessoas acusando o eleitor da Dilma porque recebe o Bolsa Família, mas o sujeito, e isso é fato, as pesquisas todas indicaram que votaram em Aécio, que pertenciam a uma classe mais abastada, também por mesmas motivações econômicas. O que variava era o tamanho da carteira, digamos assim, que estava no bolso. No final, a motivação era a mesma. Agora, o segundo motivo que apareceu em larguíssima escala na eleição de 2014 foi a rejeição. Ou seja, quando a gente pega a eleição do primeiro turno, nós vimos que Marina e Aécio tiveram fundamentalmente o mesmo número de votos de quatro anos atrás. Marina, praticamente o mesmo número de votos, e a Aécio também praticamente o mesmo número de votos de José Serra. Quem perdeu o voto foi Dilma. O PT teve menos votos, isso aí é real também. Ele perde na Câmara dos Deputados, inclusive, um número expressivo de deputados federais. Mas vamos lá. Ora, quando você tem esse quadro e vai para o segundo turno, como é que esse candidato, como é que o eleitor se comporta? Como é que ele escolhe o candidato? Existem pessoas que acreditam na transferência de votos. Eu sou um cientista político que diz que não. Só existiu na história política do Brasil uma única situação de transferência. Foi com o Leonel Brizola, em 1989. Fora isso, nunca existiu transferência de votos. Um candidato perde e aí ele diz, votem agora no outro candidato. Isso aí não existe. Agora, o que existe é rejeição. Então, por exemplo, pessoas que votaram em Marina e que se recusavam terminantemente a votar no PT, escolheram a S. Pessoas que votaram em Marina e que se recusavam terminantemente a votar no PSDB, votaram na Dilma. Em síntese, a eleição se deu nisso. Brancos, números e abstenções, um percentual muito grande. A distribuição, o voto, um voto claramente econômico, no primeiro turno. E no segundo turno, um voto por rejeição. Esse é o quadro, é o seu cenário que eu vislumbro nessa eleição de segundo turno. Na eleição propriamente dita. A presidente, ela citou no seu primeiro discurso após o resultado da eleição que essa diferença pequena de votos faz com que o governo tenha que trabalhar ainda mais. Surge até um certo medo do grupo do PT em relação ao grupo do PSDB poder ter um crescimento durante esse próximo governo da Dilma. Então, ela cita que essa diferença pequena de votos já fez outros governos que passaram por essa situação trabalharem mais. Isso teria que ser normal no dia a dia, não porque perdeu uma eleição com uma margem pequena de votos. Qual que é a sua análise desse depoimento? O que acontece é o seguinte, a fala dela, eu quero acreditar que tem muito mais a ver com o Congresso Nacional e a sua relação com a chefia do Poder Executivo, com a presidência da República. Porque o nosso país, eu já tive chance de escrever para o jornal Voz Ativa nesse sentido, acho que até na outra entrevista eu toquei nesse assunto, nós vivemos um modelo, que é um modelo um tanto híbrido, que é presidencialista, porém possui nuances de parlamentarismo. Ou seja, acabou até criando uma expressão para dar conta disso, que é o presidencialismo de coalizão. Qual é o problema do presidencialismo de coalizão? A presidência da República não tem a autonomia para agir como em outros modelos presidencialistas que nós conhecemos. Ou se você quiser uma comparação que eu sempre faço, se você pegar Estados Unidos, Costa Rica e Brasil, o presidente da Costa Rica e o presidente dos Estados Unidos tem muito mais poder do que o presidente brasileiro, em relação aos seus respectivos congressos ou respectivos legislativos. Então, quando a presidente Dilma diz que vai ter que negociar bastante, é porque a gente olha para o quadro do Congresso Nacional. O PT de 86 deputados federais fez apenas 70. O PMDB caiu para 66 deputados. O PSDB não cresceu. Ele elegeu em 2010, 54, perdeu 10 deputados ao longo desses 4 anos e fez novamente 54 deputados federais. O PSDB que teve um crescimento de 24 para 34. E o restante houve uma pulverização violenta nos votos. De 22 nós passamos para 28 partidos. Isso é uma temeridade. Isso vai exigir um grau de negociação fora de qualquer parâmetro que já tenhamos no momento anterior. Se a gente pega, por exemplo, os 8 anos do governo Fernando Henrique, se juntasse o PSDB e o antigo PFL, esses dois partidos dominavam o Congresso. Então era fácil governar. O Lula mesmo, quer dizer, e mesmo assim, aliás, vamos lembrar desse, linkar uma coisa que as pessoas não atentam para o detalhe, mas mesmo que o PSDB e o PFL dominassem o Congresso na época do Fernando Henrique, para se chegar aos dois terços necessários para uma mudança constitucional, por exemplo, o PSDB teve que criar o seu mensalão. O PT, por sua vez, quando já no governo Lula, ele também, ele tinha um percentual qualquer, mas para ele conseguir certas maiorias, só com o mensalão. É isso que dá medo, entendeu? Quando eu olho um Congresso que vai funcionar a partir de janeiro de 2015. Sendo muito franco com você e com todos aqueles que irão nos assistir, no canal do jornal Voz Ativa, na internet, isso me dá muito medo. Eu temo que a gente, ou nós vamos ter que ter uma reformulação generalizada e surpreendente no Congresso, onde as pessoas começaram a agir, feito políticos e a partir de parâmetros ideológicos, por favor, temo que isso não aconteça, mas a minha esperança vai nesse sentido, ou então nós vamos ter uma sucessão de mensalões sem precedentes na história do Brasil. E, por favor, isso não é porque a Dilma Rousseff foi eleita. Se fosse o Aécio Neves, seria até pior, porque o quadro que ora se nos apresenta são 336, se não me engano, deputados federais da base aliada e 177 da oposição. Então imagina se o Aécio Neves tivesse sido eleito. Ele teria somente 177 deputados que, em tese, ele poderia contar. Então imagina o mensalão que não seria. Como na própria Dilma, eu temo que isso também aconteça em algum nível, salvo, repito, que a virtude cívica aflore e as pessoas resolvam apresentar o seu lado bondoso e ético. Esse número elevado de brancos e nulos, isso é comum em outros países da América Latina ou em outros países do mundo? Não, quando você tem... São duas questões. Quando você tem dois modelos de sistema eleitoral, grosso modo, existem, na verdade, números, mas, grosso modo, podemos pensar em dois modelos. O do voto obrigatório, como é o nosso caso, aonde você tem uma situação em que, por ser o voto obrigatório, as pessoas se esquecem das outras esferas da vida política, como sindicato, associações de bairro, etc., etc. E o caso do lugar onde o voto não é obrigatório, mas, por tradição, as pessoas ocupam essas outras esferas políticas. Vamos pensar no caso norte-americano. Um presidente norte-americano se alege, em geral, com 23% a 25% dos votos dos eleitores. Apenas 25% dos eleitores americanos escolhem um presidente dos Estados Unidos. A grande maioria, como parece, sequer tem o título eleitoral. Agora, em contrapartida, a sociedade norte-americana tem o hábito de ocupar essas outras esferas da vida política. Então, quer dizer, a pergunta que você me fez do número de abstenções, nós teremos que pegar um outro país com voto obrigatório. Confesso, agora não me vem à cabeça nenhum outro exemplo, tá? Mas, efetivamente, para que pudéssemos medir, mensurar essas duas coisas. Tudo bem, mas isso reflete a insatisfação, como você mesmo já disse no início do nosso bate-papo, do eleitorado com a classe política que está aí tentando o poder, né? Há uma previsão do cientista político em relação a uma melhoria disso no Brasil? Décadas, séculos, quando que isso vai melhorar e, finalmente, o político vai ser respeitado pelo eleitor e vice-versa? Eu acho, Otino, que o que aconteceu em 2013, com as chamadas jornadas de junho, já foi um indicativo nesse sentido. Nas eleições de 2012, para prefeitos e vereadores, esse percentual de brancos, nulos e abstenções tinha sido alto. E o que ficou... Vamos lá, qual foi o que detona o processo das jornadas de junho de 2013? O problema da passagem, que é um problema da Câmara Municipal e da Prefeitura. Então, os protestos todos começaram a partir de uma falta de legitimidade das Prefeituras e das Câmaras, que tinham sido escolhidas no ano anterior, em outubro do ano anterior. Então, repare, a população, poucos meses depois, reagiu em relação a isso e a reação foi tão evidente que em vários locais, você continua até o mesmo valor, ninguém se arrisca a aumentar a passagem e várias outras coisas até se alteraram. Quer dizer, então, agora eu fico pensando o que vai acontecer a partir, então, dos próximos meses. Quer dizer, na medida que esses brancos, nulos e abstenções tenham sido altos. Eu quero acreditar que as primeiras manifestações, imaginando que elas ocorram, sejam em relação aos governos estaduais. Por exemplo, volto ao exemplo do Estado do Rio de Janeiro. Quando você tem um governador eleito com voto obrigatório no segundo turno, aonde 37% dos eleitores não compareceram ou votaram nulo em branco, esse governador eleito terá problemas de legitimidade para governar. Quer dizer, o mesmo vai se repetir, acho que no Ceará, acho que também o índice foi alto, em alguns outros estados foi bem alto. Vamos aguardar e ver o que nos espera a reeleição da Dilma no país e a gente torce para que tudo corra bem. Porque é um país tropical, um país maravilhoso, um país de pessoas alegres, mas que infelizmente essa relação eleitor-políticos não anda nada bem. Infelizmente. Vamos torcer. Não, com certeza. A esperança, é claro, eu disse agora há pouco. Eu tenho, com certeza tenho. Mas não posso tirar meus pés do chão. Com certeza também. Valeu. Obrigado, professor Antônio Marcelo Jacques, cientista político, professor na Universidade Federal de Ouro Preto e que está sempre disponível para nos atender nas nossas reportagens. Vamos procurar mais vezes porque a política não acaba. Daqui a pouco tem mais. com certeza não, com certeza não. Obrigado. Falou, tia. Valeu. Oferecimento Foto em Foco Estúdio Digital Porque contar histórias é o que nos move. Jornal Voz Ativa Dever de informar